Olá gente, boa tarde a todos, né? Estou aqui ao vivo na Vibe Mundial, aqui no estúdio, na Paulista. Quero dizer a vocês que eu estou aqui no Facebook da Vibe Mundial e também pelo estúdio, né? Quem quiser estar ligando para cá daqui a pouquinho, é 0 operadora 11-3171-0211 ou 0 operadora 11-3262-4490. E aí a gente vai estar aí fazendo o nosso trabalho como sempre a gente tem feito, né? Hoje eu vou fazer aqui uma passagem bíblica e aí a gente vai entrar no nosso programa. Nesse primeiro bloco eu sempre bato um papinho com vocês. Sempre a gente conversa um pouquinho sobre espiritualidade. A gente troca, né? Porque na espiritualidade a gente entra nos mistérios. Eu sempre digo que fazer o programa sagrado falando de axé para mim, ele não é só importante chegar aqui e eu falar, né? Pedir orientação ao orixá, pedir orientação aos deuses que estejam comigo aqui para estar passando algo para vocês. Mas eu também aprendo muito, né? Eu também, a entrega aqui é uma entrega, na verdade, é uma troca. A gente acaba sempre trocando muita coisa com vocês, tocando o coraçãozinho de vocês, de cada um de vocês com o que a gente fala, com a nossa palavra. Palavra de fé, palavra de força. Nós somos feitos, né? De energias. Essas energias que a gente já, desde o nascimento a gente traz com a gente, Elas precisam ser cuidadas, muitas vezes a gente esquece da gente, a gente esquece de olhar para dentro de nós. Então, eu vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente iniciar o nosso programa de hoje. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso leva ao mal. Salmos 37, versículo 8. Hoje eu vou falar daqueles sentimentos que alimentam, que se alimentam da nossa energia. Que muitas vezes a gente não percebe que é o medo, a ansiedade, a angústia, a insegurança, aquela tristeza que você não tem nem motivo para ter. Muitas vezes a gente não tem motivo para estar triste, mas a gente sente uma tristeza que a gente não sabe de onde vem. E a gente sempre acaba alimentando isso, sem querer, ou mesmo sem entender. A gente acaba alimentando um sentimento que se alimenta da nossa energia. Se alimenta daquilo que a gente tem dentro de nós. É como se fosse um cupim. E ele vai tomando conta, ele vai crescendo. A insegurança, o medo, a ansiedade de você realizar alguma coisa na tua vida. Muitas vezes, como eu sempre digo essa palavra, muitas vezes, porque muitas situações na nossa vida se repetem ao longo do tempo. A gente se vê impotente, a gente se vê enfraquecido, a gente às vezes não consegue dominar. As pessoas falam assim, que é muito simples, muitas vezes, você dominar aquilo que você sente. Não é verdade. Não é verdade. A gente, quando sente as coisas, quando a gente tem esse sentimento que acaba tomando a gente, é nosso instinto, é sentir aquilo que está doendo. Vai doer, te machuca. Muitas vezes a gente se vê numa situação muito enfraquecida, que a gente não consegue tirar de dentro de nós essa força de sentir as coisas que a gente sente. Então, a gente fica indefeso diante de tantos sentimentos, de um tubilhão de sentimentos, que a gente passa quase que a vida sentindo. A gente passa uma vida inteira sentindo. Às vezes, hoje, você está aí sentindo frustrado, você se sente invisível, parece que a vida não olha, não te enxerga. A vida não está te vendo. Às vezes, você se sente indefeso, como se você estivesse aí sem força para se defender mais. Você não tem força para caminhar adiante. E muitas vezes a gente precisa parar um pouquinho. Você tem que parar. Quando a gente se sente assim, não tem palavra que decifra a sua dor. Não tem palavra que vai diagnosticar aquilo que você está sentindo para que você possa tomar um remédio. Não tem palavra. E a parte espiritual, ela fica comprometida com isso. Por que que fica? Porque você vai enfraquecendo essas emoções. Elas se alimentam da nossa energia. Elas se alimentam daquilo que há de melhor dentro de nós. Então, às vezes você está aí, você tem tantos sonhos para realizar, mas você está se sentindo tão cansado. Você está se sentindo abatido. A vida te abateu com tantas situações que não deram certo, que não aconteceram. E você olha para trás e fala assim, nossa, tantas coisas eu passei. Será que eu vou continuar passando, meu Deus? Será que a vida vai ser tão amarga, dolorosa? Vai ser ardilosa? Então, chega um momento na nossa vida que nós temos que entender muita coisa. A gente precisa, muitas vezes, decifrar esses enigmas. Esses enigmas que a gente precisa decifrar, a gente precisa entender. Porque você se sente abatido, cansado. É aquela anemia espiritual que eu sempre digo. E chega uma hora que você tem que se enxergar. Chega uma hora que você não pode deixar que o negativo das emoções, o negativo daquilo que está doendo, toma conta de você. E aí você não consegue. Parece que te trava. Parece que não deixa você procurar ajuda. Porque a primeira coisa, gente, eu queria dizer isso para vocês, que um ser humano sente quando ele está frustrado, dolorido, quando ele está triste, amargurado com a vida, A primeira coisa que esse ser humano sente é a descrença. A pessoa fica descrente demais. A pessoa perde a fé de que as coisas vão melhorar. Ela perde a vontade de buscar ajuda. Porque ela se sente abatida. Ela está enfraquecida. A mente enfraquece. Essas emoções, elas se alimentam a todo tempo daquilo que você tem de melhor dentro de você. Então, às vezes, você é uma pessoa forte, mas você hoje está abatido, está enfraquecido, está ansioso. Você perdeu muita coisa. Você quer retomar a tua vida. Você precisa retomar a tua vida. Então, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de Deus, quando a gente entra nesse universo, que é um universo de energias, de fé, de acreditar naquilo que você não enxerga, naquilo que você não vê, mas que você precisa sentir, é complicado. Porque no momento que você está anêmico, espiritualmente, no momento que você está aí, enfraquecido totalmente, com a sua energia comprometida, com sentimentos negativos, com sentimentos dolorosos, aquilo que dói tanto dentro de você, que parece um cupim, que está te comendo por dentro, que está te deixando, é dilacerado. Porque a alma dói. Porque começa a doer na alma. É aí que começam a vir, começam a vir as doenças. Aí começam a vir as dores na alma. Situações que você fala assim, meu Deus, eu queria tanto estar diferente nesse momento. Eu queria tanto sentir diferente. Eu queria ter uma força que talvez eu tenha tido em algum momento na minha vida. Porque, gente, quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de alegria, eu costumo sempre dizer uma coisa para vocês. É estado de espírito. Porque tem pessoas que não têm nada. E elas se sentem realizadas. Elas têm uma alegria dentro delas que a gente não consegue entender. É uma vela que está acesa. É uma chama acesa dentro da pessoa. E por nada, não tem motivo. Porque quando nós somos criança, nós brincamos, nós nos distraímos, conseguimos distrair o nosso sentimento. Então a gente consegue, mesmo você vindo num lar talvez complicado, ou você vindo com energias que talvez você não consiga entender ainda, mas a gente brinca. E essa brincadeira faz com que a gente se distraia de tantos problemas, de tantas coisas que acontecem à nossa volta. Mas nós somos criança. E quando a gente cresce, que a gente começa a entender a vida, que você começa a buscar teus sonhos, você quer realizar na tua vida, quer ter os prazeres da vida para você, também, porque nós temos direitos. Nós não viemos, e como eu sempre digo, para as tristezas, para as dores. Nós não viemos para sofrer neste mundo. Ninguém veio para sofrer. A gente veio para ser feliz. A gente veio para ter compensações na vida. Hoje, talvez, você esteja aí cheio de dores emocionais. Às vezes, uma mãe tem um filho, ela sente a dor porque o filho não está do jeito que ela gostaria, que a vida do filho não está caminhando como ela gostaria, ela fica frustrada. Às vezes, um pai também, que ele está ali no trabalho, mas parece que ele chega em casa, ele queria que a família estivesse melhor, queria dar um conforto melhor para a família, mas não consegue, não pode. Às vezes, você está aí querendo um emprego, buscando, tentando abrir portas na tua vida, mas você também está se sentindo frustrado, você está se sentindo inseguro, não sabe como vai ser o dia de amanhã. A ansiedade faz você viver situações que talvez você apresse, muita coisa. É um prato que se come frio, é um prato muito perigoso, a ansiedade. Talvez até você coma cru, porque as coisas ainda não chegaram, e você já está sentindo dor, e você já está aí aflito. A gente, chega uma hora na vida que nós precisamos entender a vida, nós precisamos entender um pouco a vida. A vida faz com que a gente aprenda lidando com a dor. Você não pode aprender algo na sua vida sem lidar com a dor. A dor, muitas vezes, faz com que a gente sinta, reflexo de muitas coisas, a gente sinta situações que a gente até então, a gente nunca parou para pensar, você nunca acreditou que você fosse sentir, você nunca achou que ia chegar a esse ponto hoje, de não acreditar em mais nada, porque as pessoas ficam assim. As pessoas ficam dilaceradas, as pessoas ficam tristes, as pessoas ficam amarguradas, então nós temos uma problemática muito grande com relação ao que sentimos, e é uma ligação direta com a tua cabeça, com a tua mente, uma ligação direta com o universo espiritual, e que você precisa estar aí olhando, e que você precisa estar cuidando, porque muitas vezes a gente passa pela vida sem sentir a vida, porque você fica anestesiado, você fica invisível, você se mutila, o que é se mutilar na vida? O que é você se sentir mutilado? É a falta de vontade de você continuar caminhando, é a falta de vontade de você buscar aquilo que está, às vezes está tudo acontecendo perto de você e você não está conseguindo nem chegar, às vezes você está tendo tudo para mudar e você não muda, às vezes você tem tudo para acontecer e não acontece, às vezes a vida está te proporcionando uma virada, uma mudança, e você está sofrendo, você não está conseguindo enxergar esse compromisso com a vida de transformação, de você buscar a tua fé pela tua fé, de você colocar o pé e dizer, não, eu preciso vencer, eu quero, eu tenho necessidade de ter minha vitória, de ter minhas bênçãos, porque eu preciso ter a minha bênção, então nós, quando nós acreditamos no impossível, o possível fica perto, aquilo que é possível está perto de você, nós temos que o tempo todo acreditar naquilo que você muitas vezes fala assim, não, eu não vou acreditar porque não tem um motivo para acreditar, mas você precisa acreditar, você precisa ter fé, a gente, muitas vezes na vida, a gente passa por situações complicadas, a gente sente dor, a gente fica magoado, a gente fica machucado, a vida é ardilosa, eu costumo dizer isso, a vida cobra, você precisa, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não quero fazer parte do sistema da vida, pai, a vida tem um sistema e você tem que ser, muitas vezes falso para poder ser feliz ou você tem que ser, você tem que não ser você, não ser verdadeiro para ser feliz, eu não acredito nisso, eu acredito que você tenha que ser você mesmo, eu acredito que você tenha que ser leal àquilo que você pensa, àquilo que você sente e a Deus, para que você possa ter sua vitória, porque muitas vezes as coisas não estão acontecendo, mas para Deus tudo pode acontecer de uma hora para outra, para Deus não existe o impossível, existe o possível para Deus, e nós vivemos a permissão divina, a gente tem que saber o que é a permissão de Deus, e o que é aquilo que nós estamos provocando na nossa vida, nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual, com a nossa vida, essas chagas de você estar doente, essas chagas de você ficar doente, sem perceber, doente da alma, enfraquecido, sem força, desacreditado, não acreditando mais em nada, a gente não pode deixar com que isso aconteça, porque nós fazemos uma passagem nessa terra, nós não somos perpétuos, nós temos a chance de ser melhor, nós temos a chance de construirmos algo, mesmo que a gente deixe aqui, porque ninguém leva nada dessa terra, mas nós temos que lutar por alguma coisa, nós temos que nos sentir vivos, então não há mal que seja eterno, e nem bem que dure para sempre, nós precisamos estar lutando, o tempo todo, a fé não é uma coisa que você tem por um momento na sua vida, a fé não é uma fase da sua vida, a fé é uma coisa que você tem que carregar com você, a sua crença você precisa carregar com você, ela precisa fazer parte da tua vida diária, você acreditar, você tentar melhorar, você tirar as perturbações, aquilo que está hoje te perturbando, ai meu casamento não está dando certo, meu casamento está mal, gente, a gente vive as provas, mas nós precisamos buscar ajuda, e chega uma hora que nós temos que buscar mesmo, uma orientação, você precisa, que o orixá te fale alguma coisa, você precisa ter uma resposta na tua vida, as respostas, elas são muito importantes na nossa vida, a gente não pode deixar as coisas para trás e nem mal resolvidas, porque se você viver uma vida mal resolvida, você vai caminhar mal resolvido, ah, o teu casamento não está bem, você vai empurrando com a barriga, teu trabalho não está bem, você empurra com a barriga, a tua vida financeira está mal, você vai levando ela mal por muito tempo, ai você está doente, não está bem, não está se sentindo bem, está com essa aflição, alguma coisa que está aí tomando a tua vida, que é a tua emoção, está tomando conta de você o negativo e você vai empurrando com a barriga, você não pode permitir isso, você tem que parar o que você está fazendo e querer descobrir o que está acontecendo com você, o porquê que você está assim, o porquê que, será que espiritualmente você não está comprometido com alguma coisa, você não enfraqueceu a ponto de absorver uma coisa ruim, negativa, gente, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, tivemos muitas mortes, muitas pessoas estavam caminhando com as suas vidas cheias de sonho e hoje não estão entre nós, essas almas também podem, muitas delas, não estarem bem e nós precisamos em vida estarmos bem, porque nós temos aqui, nós estamos vivos, nós estamos aqui levando a nossa vida, nosso destino, e se você enfraquece demais, você pode se comprometer com o obsessor, você pode se comprometer com situações perigosas, que são miasmas também, carregos, pesado, a gente tem que buscar o nosso ponto de equilíbrio, a gente precisa buscar isso, mas a gente, muitas vezes, a gente não tem força para fazer sozinho, você precisa de uma orientação, você precisa desvendar os seus mistérios, desvende esses mistérios, o porquê que essa dor te machuca tanto, porquê que você não está conseguindo dormir, quando você vai dormir parece que você não está nem vivo, parece que você sente uma dormência, parece que é uma coisa que não te deixa descansar, você não consegue descansar, as pessoas buscam muito as terapias, buscam muito o psiquiatra para tomar um remédio, as pessoas buscam os paliativos, os remédios paliativos, aquilo que não vai te curar, que vai adormecer essa dor, mas ela vai estar aqui, ela vai estar dentro de você, e ela pode acordar a qualquer momento com muito mais força, com muito mais poder, porque ela está adormecida, ela não está com, ela não existe uma cura, então a gente precisa não ficar comprometido com a nossa alma, a gente precisa estar fortalecido na mente, ori é orixá, orixá vem da palavra ori, ori é cabeça, se você não tiver a tua cabeça, a tua mente forte, a tua mente fortalecida, o orixá não consegue te ajudar, porque o orixá está dentro de você, é a sua própria essência, é a sua luz, e essa luz precisa se acender, então se você se apaga, como é que existe um anjo, um Deus maior, que é o Deus que está dentro de você, que pode te abraçar, se você está apagado, para Deus nos ajudar, nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte, são as ações espirituais, você busca ajuda, você cutuca aqui, cutuca ali, ah, eu quero saber por que eu estou assim, por que eu sou ansioso demais, por que eu não estou dormindo, por que me dá tanto medo, por que eu fico muitas vezes inseguro, todo mundo pode, mas eu me sinto inseguro, parece que eu me sinto diminuído pelas pessoas, porque as coisas não acontecem para mim, parece que nunca vai acontecer, então você precisa acordar, chega uma hora que nós precisamos bater a mão na mesa e falar, eu não aceito isso, eu não quero viver minha vida assim, eu quero viver minha vida, eu quero ser feliz, eu preciso ter meu ponto de equilíbrio, porque não adianta você viver frustrado, não adianta você viver ansioso, não adianta você viver com medo, não adianta você viver com aflição, não adianta você viver o tempo todo buscando algo que nem você mesmo sabe o que você quer, o que você está buscando nessa vida, porque a tua a tua emoção está um tubilhão e a tua mente enfraquecida, porque você está deixando a emoção se alimentar do que há de melhor que tem dentro de você, o negativo, a emoção negativa, aquilo que é triste, aquilo que dói, está se alimentando e as pessoas vão se permitindo a cair cada vez mais, desanimar, se cansar, sem força, gente, a gente precisa virar a página, a gente precisa aprender a buscar ajuda no momento que a gente precisa, porque senão você vai empurrando com a barriga essas dores e elas não passam, elas não melhoram, então eu precisava dizer essas palavras porque muitas vezes a pessoa ai pai, eu busco tanto, acendo vela, faço banho, faço isso, faço aquilo e nada passa, porque você precisa entender o que você está passando, você muitas vezes precisa marcar um jogo, uma consulta, você precisa entender os seus mistérios, o porquê que você está assim, o que que está te tomando, o que que você precisa fazer para se livrar disso, e tem tempo de validar de tudo, porque nós temos um odú, ninguém veio para essa terra para ser feliz o tempo todo, para ficar sorrindo o tempo todo, ninguém veio para essa terra para ser infeliz o tempo todo também não, nós temos momentos na nossa vida que as coisas acontecem que nós temos que aproveitar, mas para isso temos que estar bem, porque eu digo felicidade é estado de espírito, alegria é estado de espírito, tudo que nós temos de dores, nós temos que saber ter equilíbrio, porque a vida muitas vezes é dolorosa, a vida muitas vezes é adilosa, eu não estou falando aqui que a vida não vai te trazer dor, vai te trazer muitas dores, às vezes você se frustra com alguma coisa, ali começa a vir muita coisa ruim, às vezes você está decepcionado com a vida porque você está invisível e ninguém te vê, você fica, sabe como? Invisível sempre, e você não quer passar a vida invisível, você quer passar a vida que as pessoas e o mundo te enxerguem, você precisa que as pessoas te enxerguem, que o mundo te veja, para isso comecem a trabalhar, para isso comecem a acordar, porque é muito triste a infelicidade, é muito triste você se convencer que você nasceu para ser infeliz, é muito triste você se convencer que você não está vivo, você está invisível, ninguém te enxerga, bom, eu precisava dizer essas palavras porque muitas vezes quando a gente fala de mundo espiritual, não falamos só de entidades, orixás, exus, não podemos falar só isso, temos que falar daquilo que a gente sente dentro de nós, da nossa capacidade de fazer uma mudança, da capacidade de virar a página, é isso que eu venho trazer aqui para vocês, é trazer a capacidade que vocês têm de mudar a vida de vocês hoje, e não ficar esperando acontecer não, porque a gente tem que fazer acontecer, nós precisamos botar a mão na massa, é isso aí, bom, queria dar meu telefone de contato para as consultas, é 0 operadora 11, 9, 8, 4, 19, 50, 90, 0 operadora 11, 9, 8, 4, 19, 50, 90, atendo no metrô saúde, bem pertinho de vocês aí, zona norte, zona leste, zona oeste, e atendo também por mensagem de voz pelo whatsapp, é sobre depósito bancário, uma hora de consulta, não precisam dizer nada, o orixá vai falar com você, deixa o orixá falar, deixa ele, você entender por que você está passando certas situações, isso é importante, faça já a tua mudança, faça já a tua consulta para você entender, quero agradecer o carinho de vocês, dizer que na próxima quinta-feira estarei aqui novamente, marquem as consultas, motumbá, motumbaxé.